A cidade de Itakasaki apoia a vida cotidiana dos estrangeiros. Você conhece a região e a associação de moradores da cidade de Itakasaki? A cidade de Itakasaki é dividida em sete regiões. A antiga cidade de Itakasaki, Kurabuchi, Misato, Guma, Shinmachi, Haruna e Yoshi. Os trâmites relacionados aos endereços e aos impostos podem ser feitos não só na prefeitura da antiga cidade de Itakasaki, mas também nos guichês das subprefeituras das outras regiões. Em cada região existe uma comunidade formada por residentes do bairro, chamada Associação de Moradores. A Associação de Moradores realiza atividades para melhorar a qualidade de vida mediante um fundo baseado no pagamento de uma quantia por todos os moradores do bairro. A Associação de Moradores realiza festas, limpezas, treinamentos de prevenção de desastres, além de outras atividades no bairro, e também administra os locais de coletas de lixo. Sua participação na Associação de Moradores permitirá que você tenha um entrosamento maior com outros moradores, além de ter acesso a informações detalhadas do bairro. Você poderá ainda contar com ajuda mútua durante um desastre. Qualquer dúvida, entre em contato com este setor.